Senhor Abuelo, qual é o primeiro grupo que você sabe? Que são aqui com a cabeça de fiquinha, com a guarda que você sabe, com a coisa penal? Seguramente, isso vai ter prioridade. Senhor Ministro, depois de tanto intento, quanta esperança mais você tem sobre o governo de Aruna para que? A busca de sua maneira, mas o problema não está aqui, é o problema do passeio. A ver, não, sim, para que é a pura, não. Essa aí, nós não temos outra alternativa e não é uma visa, mas eu sinto que o embajador é uma índia, está muito positivo e queremos estar em cima, em cima de alunos, estar diariamente em contato com ele. Então, a pessoa sente que tem um luxo, está vislumbrando um horizonte e genuinamente queremos, a minha cabeça, porque eu quero chegar a uma solução, pensar aqui para sobre a minha cabeça, porque nós temos muito outro problema, não, com nós atendendo com a situação com a Holanda, nós temos a situação de Corona mesmo, com o sem precedentes, agora que não, a tropa, a Biontuei do Golf, agora que não, nós temos muito, muito outro reto, não, agora que eu quero, para o departamento que não chega em um passe temporário, um rato, que eu vou poder agora adressar, para as outras 24 horas em um dia. Então, no final do dia, eu vou, mas eu tenho energia também para dedicar a outro departamento, não, e outro reto, não, que está demandando atenção do governo de Aruba e, seguramente, do Ministério da Justiça. Então, eu fiz amanhã, um mês de dia, porque a solução para a dona, porta, pelo menos, um pouco aqui para, tentativamente, guardar um livre-vuelo para o bairro de Venezuela agora. Então, nós vamos reunir com três vurem de guarda-nos-costa, para nós adressar diferentes outras preocupações, com que não expressam, por exemplo, malta e bonda, com que não estávamos com esse guarda-roupa para o bairro de Venezuela, com que, basicamente, a minha comunidade, com que não seja mais do nível de operação, para o PCM que reunisse para nós resolver com o bairro de Venezuela. Nós, eu sei, amanhã, o meu trabalho é a aplicação do modelo C, e, para me, vai, é a atriz para... Então, em transcurso de manhã, para nós por o Waxx, nós por emitir. Isso é o único que vai dar uma remarca, trobe, para em magro de Gengenã, nós, eu sei, uma vez que eu tinha, sei, é, 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 é um permisso, é, tá, mas, agora, ainda, é material de aminocência, e. N-A-Ruba. Então, esse é um processo, como esse vai o Waxx, que tem que não acabar, das diferentes coisas da PN, como que, atrobe, mesmo, a gente vai dar uma remarca, pelo de dois, se, é material de N-A-Ruba, então, se, não é, assim, não é, quando vamos defender de advogados de outras instâncias de segurança que estão assistindo a essa economia. Quem é o responsável? Quem é o responsável?